Agora vamos falar do evento que vai acontecer dia 19 em Jatai, que é um dia de campo, Basf Comigo, não é isso Sadraque? Isso Fabélia, bom dia, esse dia de campo já estamos indo para a quinta edição desse dia de campo, então um dia de campo já está se tornando tradição, onde nós realizamos na Fazenda Ariranha, do proprietário Sr. Atilio Gorjen, onde a Comigo, em parceria com a Basf, vem divulgando aí a questão do SESB, onde nós temos uma área do SESB, do Comitê Estratégico Soja Brasil, onde a Basf é uma das principais parceiras do SESB e nós vemos através da Comigo, mostrar a questão da tecnologia que nós temos hoje, para fomentar o aumento de produtividade e aumentar o máximo de produtividade que nós temos para alcançar com as variedades. Então nós temos hoje tecnologia para alcançar e ter produtividade acima de 100 sacos por hectare, como é o caso do último ano que foi 120 sacos por hectare, o campeão do SESB nacional, então a Basf, junto com a Comigo, vem para divulgar e fomentar tecnologia para esse Comitê Estratégico Soja Brasil. Quando a gente fala desse concurso do SESB, às vezes a gente acha que é só lá longe que acontece, não, aqui em Jatai nós temos áreas cadastradas, é o caso de onde vai acontecer o dia de campo, porque tem uma parcela lá que é cadastrada, para mostrar justamente isso, é um investimento diferenciado, não é isso, Sadraque? Isso, no ano anterior que se passou, nós tivemos mais de 20 áreas cadastradas só com a Basf, então aqui dentro de Jatai, hoje nós temos mais de 10 áreas já cadastradas dentro do SESB também, e essas áreas, elas são utilizadas como vitrine para a gente divulgar e promover esse aumento de produtividade, onde a gente sabe que com os passados anos, vem se diminuindo a quantidade de área, a gente tem que crescer verticalmente. E o SESB, o objetivo principal do SESB é isso, crescer verticalmente a produtividade. E para que esse crescimento ocorra, vem também o conhecimento, que vem através das palestras, não é isso, Jean? Jean, é o Jean Carlos, gerente da Comigo, bom dia, Jean. Bom dia, Fabélia, bom dia aos ouvintes. Juntamente nesse evento, o quarto dia de campo da família Gorjen, lá na propriedade do Sr. Atilho, nós vamos ter uma palestra a pedido da família, para a sucessão familiar e a sustentabilidade do negócio cooperativo. A cooperativa, juntamente com a família, também preocupa muito com a continuidade da sucessão familiar. Então, nós vamos trazer um palestrante, às 11 horas da manhã, após a visitação aos campos, vai ter a palestra com o Alex Pimentel, que ele é administrador formado em cooperativismo pela Universidade Fissosa. Então, ele vai estar presente conosco também, para falar sobre sucessão familiar e a continuidade da sucessão. Bom, aqui em Jatain, nós já temos algumas famílias trabalhando a questão da sucessão familiar, e para quem não está, é o momento oportuno de entender e conhecer um pouco mais, não é, Jean? Isso, isso. É muito importante essa presença lá, inclusive no convite, Fabélia, a gente pede para o produtor, os visitantes, que leve o seu filho, a sua família, para estar presente junto, para estar conhecendo mais e dando continuidade com a sua sucessão. Então, como você falou, a cooperativa hoje já tem a terceira turma de jovens cooperativistas, fez a segunda da mulher cooperativista, então a cooperativa está muito preocupada com a sucessão familiar e a continuidade dos negócios da família. A partir de que horas? Às 11 horas da manhã, no dia 19, quinta-feira, lá na fazenda do seu Atínio Gorgém. Daqui lá, mais ou menos, uns 35 quilômetros, quem nunca foi é sentido a mineiros, no armazém Caraíba você entra à esquerda, mais 5 quilômetros de estrada de chão. Vai estar tudo sinalizado, viu, Fabélia? Ok, 11 horas é a palestra, né? O dia de campo começa... Às 8 horas da manhã, as inscrições e a parte de estande começamos às 9. Vai ter um café da manhã a partir das 8, né? E contamos com a presença de todo mundo, com os colegas que estão aqui e você também, Fabélia. Veja presente com nós. Obrigado. Obrigado.